tu tá brincando né cara, quando o cara menos espera preta, preta, preta já vim viciado com a iscaparada porque eu sabia que mudou totalmente o trabalho do bicho bonita, e bonita hein meu tu viu que eu fisguei pra baixo ainda, porque eu não tinha olhado pra cima sempre cuida aqui pra não quebrar o aval toquezinho despretensioso, foi dar aquela parada pau e essa tava no cantinho, bem no carnivete Big Snake rosinha nela olha que barriga bonita isso vamos soltar ela? vamos não quer ir embora? bem no macioto mas é bonito o lombo em cima d'água muito tri só valeu show cara, me pegou no susto danado me pegou no susto danado tu vê só né não, essa aqui é um zola turboisca e não escapa meu galo olha só né cara cara e ela fechou a boca de uma maneira ali galera não, não, não quero ver eu consegui botar o boga aqui boga grip é, não vai rolar vou ter que tirar ela aqui e vamos soltar o bichinho já mas me pegou no cagaço sua guria cê é louca? que bicho bonito né cara é muito escuro essa extraída aqui é galera, mais uma pesca daquelas que a gente pensa que não vai dar nada e ó, o bichinho se manifesta bem namaciota que coisa né cara que coisa, que coisa que coisa que coisa, que coisa, que coisa, que coisa aí agora entrou agora entrou deixei ela buscar ela pegou carregou é a minha segunda treininha aqui na Elastop bem no cantinho da boca danada não resistiu né bateu duas vezes na superfície não pegou eu quero saber vamos pra baixo d'água vamos ver no que que acontece e deu certo que coisa tia pescaria o cara tem que sentir o ambiente o que que tá acontecendo né tá aí ó esse é o pedal shark de Elastop Elastop produto novo aí lançado pelo pessoal da Traíra Shop não vai mudar nada boa muito muito da hora finzinho de tarde e entrou uma trairinha só tirar uma fotinha aqui e já vamos soltar aí galera como prometido vamos soltar a trairota aí valeu gria haha e lá cê foi show a segunda trairinha pega aí na pedal shark vamos ver quanto tempo ela resiste hein e pros profissionais da pesca aí que montagem é esta essa é a Texas rig ou a Carolina rig diz o meu amigo Edinho lá que é Miami rig haha bora pescar eu tô naquele momento do olho grande eu tô louco pra sair daqui mas ao mesmo tempo sim aí 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 olha Edinho parece ser boa boa boazinha boazinha o cara e bateu lá na caída bateu no meio e daí agora deixei carregar carregar olha aí cara que interessante cara que legal hein cara eu nem sou muito fissurado na pesca com o isca soft bem honesto pode procurar no canal aí praticamente não tem mas tô me surpreendendo com a efetividade ok e vamos continuar ó essa aí saiu no sistema automático de soltura pedal shark depois de uma trairinha pequena aí como é que tu estás deixa eu ver o estado que tu tá ali deve tá todo lanhado né todo rasgado ah me esqueci olha só olha só isso aqui gente já viu alguma isca soft fazer isso depois de pegar uma traíra sem perder os pedaços eu não tinha visto ainda hein então mas vamos botar teste vamos botar mais uma vez lá pra ver que loucura que loucura aí galera eu tô batendo aqui atrás com a isca soft né aqui com a isca soft botei uma lastrinha pra ler meio fundo o Edim tá lá adiante dando-lhe pau também com a isca de superfície uma parte um pouco mais rasa e tá tendo efetividade também então achamos o meio termo ele meio do raso tipo do meio para bem pro raso com a isca de superfície e eu do raso pro fundo dando-lhe com a soft aqui eu tô batendo com a pedal shark acabei de tomar batida aqui é não ficou e ele tá lá com tava com a big snake Edim com a big snake lá um dia estranho não tava dando nada daí resolvemos mudar as iscas daqui a pouco começou a dar uma uma ação não tem ideia da dó que eu tô de sair daqui mas tem que sair né não adianta é que esse canto aí tá crivado traíra né cara nossa nossa entrou outra ira boa aqui galera entrou entrou outra aqui ó tomei ele um susto gente ô guria não faz isso comigo agora sim ó que coisa linda né que belo 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 traíra montagenzinha ficou da hora mesmo cara muito linda calma 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 é isso aí pessoal então vamos liberar mais uma trairinha mais uma vez a isca que eu escolhi pra usar nessa montagem aqui ó foi a pedal shark tá funcionando legal então vou utilizar um pouco mais mas antes disso eu vou liberar essa trairinha porque já saiu pra foto né véi então hora de tirar ela daqui vamos vamos preservar vamos preservar querem pegar peixe então comecem a soltar aí ó aí agora entrou bonitinha bonitinha olha a sequência de traída que eu peguei no mesmo canto cara com a mesma isca que loucura galera que loucura calma véi calma calma que eu já vou te liberar aí galera pescaria só é legal só tem peixe sério mesmo sério mesmo porque é um lugar que a gente está tentando preservar tá e nada melhor do que pegou liberta o peixinho aí ó e na sequência faz a soltura tá isso vale pra qualquer lugar do Brasil qualquer lugar do mundo tá bom aí galera enrosquei um monte de coisa na frente da tela mas vai dar pra ver a soltura é bom demais pescar eu vou aproveitar já que ainda tem um pouquinho de luz vou me despedir de vocês aqui mas sério mesmo eu ainda vou dar uns pinchos aqui o dia começou praticamente pra nós aqui as 4 horas da tarde tava dando nada daqui a pouco o colega ali o Edinho pegou umas iscas de superfície e foi bem pra beira e começou a ter ação eu peguei aqui minha isca de fundo tava testando aqui ó uma nova isca bem joia bem joia mesmo elastop é uma soft de fundo fiz uma montagenzinha com um chumbinho de 6 gramas cara olha o tendel que foi então só passando aqui pra dizer pra vocês que foi uma pesca bem legal a isca funciona e inscreva-se no canal dá aquela força aí vamos bater o 5k que vai rolar um sorteio galera vai rolar um sorteio muito massa abraço valeu pescadores já viu lá na frente baita peixe cara meu pai cara que tendel de traíra gente que cantinho é esse cara já tinha encerrado o vídeo não me para de sair peixe cara olha aí essa vinha até com uma saladinha junto que loucura galera vai pro vídeo vai pro vídeo sim captura bônus aí ó encerrando os trabalhos finzinho de tarde bem no canivete ali ó bem no canivete gente eu não sei se tá ficando legal que tá escuro pra mim aqui já vai lá guria vai ter embora dá a lessoft na boca delas ou mais uma será que sai mais uma não é possível cara deixa eu ver deve tá toda partida já essa isca ah cara não estragou essa isca não é possível pra não mentir que não estragou aqui em cima ó a barbatana de cima e sabe o que estragou olha aqui onde é que tá pegando meu anzol botei o anzol um pouquinho menor a isca é 100% sem um buraco não ela tem os buraquinhos das pegadas olha aqui várias trairinhas bateram mas ela não rebenta gente que coisa de louco esse aqui é o pedal shark e aí e aí